Vamos estudar agora melhor o efeito da concentração na velocidade das reações. Então, a gente pode escrever um negócio de uma lei de velocidade. O que é a lei de velocidade para uma reação? É o seguinte, a velocidade da reação é igual a uma constante de velocidade multiplicada pela concentração em mol por litro do reagente, esse símbolo significa a concentração em mol por litro do reagente, elevada a um coeficiente. Esse coeficiente é determinado à ordem da reação. Então, a lei da velocidade é uma expressão que é escrita em função da concentração do reagente. Como a gente determina a lei de velocidade de uma reação? Existem três casos. Vamos ver o primeiro caso aqui. O primeiro caso, se o exercício falar para vocês que a reação é elementar. Reação elementar é uma reação que ocorre em uma única etapa, de uma só vez. Vamos supor que a reação de formação da amônia seja elementar. Então, 1 de N₂ reagindo com 3 de H₂ formando 2 de amônia. Se essa reação é elementar, a lei de velocidade é assim. V é igual a K, constante de velocidade, vezes a concentração em mol por litro do nitrogênio, elevado ao coeficiente dele. Então, se a reação é elementar, é só pegar o coeficiente do cara e vai estar elevado aqui, multiplicado pela concentração em mol por litro do hidrogênio, outro reagente, elevado ao coeficiente dele. Isso considerando que essa reação é elementar, ocorre em uma única etapa. A ordem global da reação, ou seja, a ordem total da reação, é a soma das ordens. Então, a reação é de primeira ordem em relação ao N₂ e de terceira ordem em relação ao H₂. Então, a ordem global seria 4, 3 mais 1. Entendeu? Se a gente pegasse a reação inversa, 2 de NH₃ formando 1 de N₂ e 3 de H₂. Então, considerando que essa reação ocorre em uma única etapa, de uma só vez, a lei de velocidade seria uma constante de velocidade, vezes a concentração em mol por litro do reagente, que no caso é só a amônia, elevado ao coeficiente dele. Então, essa reação é de ordem 2 em relação à amônia. E para a reação de decomposição da amônia, que é a segunda reação apresentada, a ordem global da reação seria a ordem 2. Certo? Então, esse é o primeiro tipo de determinação da lei da velocidade, quando a reação é elementar. E se a reação não for elementar, ou seja, ocorre em mais de uma etapa? Então, é assim. Olha lá, segundo caso, reação não elementar. Então, vamos pôr 4 de HBr reagindo com O₂, formando duas águas, 2Br₂. Vamos considerar que essa reação ocorre em três etapas. Olha lá, HBr mais O₂, formando HBrO₂, sendo essa a etapa lenta da reação. Segunda etapa, HBrO₂ mais HBr, formando 2HBrO, uma etapa rápida. E a terceira etapa, 2HBrO mais 2HBr, dando 2H₂O mais 2Br₂. Também é uma etapa rápida. Se a gente quiser saber a lei de velocidade para essa reação, se ela é não elementar, ou seja, se ela ocorre em mais de uma etapa, a velocidade da reação vai ser sempre determinada pela etapa lenta. Certo? Porque uma vez que a etapa lenta ocorre, ela é a determinante da velocidade. As outras etapas são rápidas, ocorrem de modo praticamente instantâneo. E é só a etapa lenta que determina a velocidade. Então, a gente vem aqui e escreve que a velocidade da reação vai ser igual a uma constante de velocidade vezes a concentração do HBr, que aparece na etapa lenta, elevado ao coeficiente dele na etapa lenta, então 1, vezes a concentração molar do O₂, elevado ao coeficiente dele na etapa lenta, também. 1. Legal? Então, se a reação ocorrer em mais de uma etapa, a lei de velocidade da reação coincide com a lei da velocidade da etapa lenta. Então, está bom. E tem um terceiro modo, que é chamado modo experimental, que é o seguinte, terceiro caso. Vamos supor que ele dá uma reação para a gente, 1 de A mais 1 de B, formando um certo produto X. Aqui, se ele não falar que a reação ocorre em uma única etapa, não é porque ele representou uma reação só que a reação ocorre em uma única etapa. Ele pode estar omitindo as outras etapas. Então, sempre que ele der uma tabelinha de concentração dos reagentes em função da velocidade, a gente vai determinar a lei de velocidade do seguinte modo. Põe lá, V igual a K constante vezes concentração de A, elevada à ordem da reação em relação a A, vezes a concentração de B, elevada à ordem da reação em relação a B. A gente vai estudar agora como que a concentração de cada um dos participantes altera a velocidade. Por exemplo, se eu quero ver como a concentração de A altera a velocidade, eu vou fixar B, porque aí qualquer alteração na concentração de A, ela foi a única responsável pela alteração na velocidade. Então, daqui para cá, eu estou dobrando a concentração de A. E a velocidade fica multiplicada por 4. Então, aquilo que eu fiz na concentração de A, na velocidade, ficou ao quadrado, porque o 4 é 2². Então, significa que a ordem da reação em relação ao A é 2, porque eu dobro o A e a velocidade fica multiplicada por 4. Então, x é igual a 2. Agora, em relação ao reagente B, para ver como que o B altera a velocidade, eu tenho que fixar o A, porque aí qualquer alteração que eu fizer em B, eu garanto que é só essa alteração que está mudando a velocidade. Então, aqui eu fixo o A, dobrei o B. Eu dobrei o B, e daqui para cá, a velocidade também dobrou. Então, o que eu fiz com a concentração de B, ocorreu com a velocidade? Então, porque está elevado a primeira. Então, a ordem da reação em relação ao B é 1. Então, a lei de velocidade para essa reação seria K, constante, vezes concentração de A elevado a 2, concentração de B elevado a A, primeira. Então, quando ele te der uma tabelinha de concentração por velocidade, você nem olha esses coeficientes aqui. Ele vai tentar te enganar. Não é uma reação elementar. Você usa direto a tabela, o método experimental, para determinar a lei de velocidade. A ordem global aqui seria 2 mais 1, 3. Beleza? Então, está bom. Então, tem mais uma tarefa para você fazer. Falou aí, espero que você tenha entendido.